Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Dileto e amado ouvinte, salve o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dia mundial de oração pela santificação do clero. As dioceses no dia de hoje promovem momentos de oração, de meditação para os sacerdotes em todos os lugares. Na nossa diocese de Formosa, este encontro maravilhoso é realizado pelos padres em suas chuforanias. Estarei em Colinas do Sul, Goiás, já na divisa com a diocese de Uruaçu, próximo ao Santuário de Muquem. A partir das oito horas, na nossa Igreja Sagrado Coração de Jesus, com o padre Denis e os padres da nossa Forania de Cavalcante. Padre Paulo Batista, Padre Raifer, Rennifer, Padre José Gerso, Padre Pedro Nogueira. Nós vamos estar juntos daqui a pouco, na celebração, na adoração, vivenciando essas graças de Deus, dentro desse tempo maravilhoso do décimo encontro mundial das famílias com o Papa em Roma. Com ressonância em todas as igrejas do mundo. Hoje no meu canal, às 20 horas, nos outros dias foi 20 e 30, hoje é 20 horas, o professor Felipe Aquino vai estar falando conosco. Você pode entrar lá e acolher os ensinamentos a respeito da família, desse grande homem, desse grande católico, que é realmente um grande cruzado da fé nos nossos tempos, que tem ajudado tanto a igreja com seus ensinamentos. Quero acolher com muita alegria o professor Felipe Aquino no nosso canal, hoje, às 20 horas. O subsídio do décimo encontro mundial das famílias traz para nós hoje, o tema é Pais e Mães. A força de um amor que gera vida. Então é importante lembrar que o pai e a mãe geram a vida. Eles têm os seus filamentos genéticos que se unem para gerar uma vida. Mas quem cria é Deus, porque Deus dá a alma no momento da concepção. O caminho para a santidade, quando tomado por um pai ou uma mãe, passa pelo crescimento do amor recíproco e do amor que dão aos filhos. E aqui eu quero lembrar que ninguém tem a autoridade de extrair, através do aborto, um filho do seu seio. E quando você vê alguém que promove o aborto, seja na área da ciência, da medicina, seja como político, como agente social, a gente já deve ficar um pouco receioso dessas pessoas. Porque o aborto é um infanticídio, é uma coisa tremendamente negativa. E a gente precisa rejeitar isso. Quando a gente escuta dos casais, ah, eu só quero ter um filho, depois fica aí usando o DIU, anticoncepcionais, fazendo lanqueaduras, fazendo vasectomia, é bom saber que isso não está em conformidade com a orientação moral da igreja. Mas aí o seu padre pode dizer para você, ah, o bispo está conservador, ele está no século passado. Não, a doutrina da igreja, apesar de ela ser um pouco difícil de viver, mas ela é libertadora. O relativismo, não. Quem vive aí matando criança com DIU, quem vive aí fechando a graça de Deus de ter filhos, fechando a fertilidade, não querendo ser um casal fecundo, não está agradando a Deus. Existe um chamado belíssimo e forte em tornar-se pai e mãe. Mas não podemos perder isso. O feminismo tem colocado isso no mundo, masculinizado as mulheres, apaziguado os homens, mas isso não é de Deus, isso é do paganismo. O feminismo, que é uma vertente do comunismo, do marxismo, é uma tristeza, que traz todas as misérias conjugadas agora com ideologia de gênero, com a desconstrução da pessoa humana, com a destruição da família tradicional, bíblica, judaica e cristã. Isso não deve ser acolhido por nós, porque não traz felicidade. Quando nós embarcamos nessa canoa furada e movida por nova ordem mundial, por globalismo, foro de Davos, ONU e companhia, nós deixamos de agradar a Deus. Esse chamado consiste, para um pai e uma mãe, em partilhar com Deus o poder de um amor que gera vida, na carne e no espírito. É um chamado que durará a vida inteira, e em todas as circunstâncias. O amor de um homem e de uma mulher é sempre fecundo, mesmo quando não tem filhos, ou quando os pais ficam idosos. Com efeito, os cônjuges sempre podem continuar a gerar filhos para Deus. É muito bonito uma família numerosa, os filhos. Ah, eu acho bonito as famílias que têm muitos filhos, mas eu não quero. É preciso a gente avaliar, avaliar isso. Você não precisa ter filho todo ano. Você pode usar o método natural para esparçar o nascimento dos seus filhos. É preciso conhecer, é preciso estudar. Procure seu paro que fala, eu quero aprender o método natural. Compre os livros, está na internet aí tudo, esses ensinamentos. E o esposo e a esposa, se são abertos à vida, se tem a graça de Deus, vão compreender o método, vão ter os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, e vão povoar não só a terra, mas os céus. Porque Deus precisa de nós no céu. E a gente vem pelo amor e pela dedicação dos nossos pais. É lindo você olhar um pai que diz, eu sou pai. Uma mãe que diz, eu sou mãe. Como dizia um casal que eu acompanhei, casei anos atrás, quando gerou o primeiro filho que nasceu, e a criança começou a falar. O pai ficou emocionado o dia que a criança o chamou de papai. A mãe, o dia que a criança a chamou de mamãe. Eles viram ali o cumprimento dessa graça de Deus, essa vontade de Deus em suas vidas. Agora, se você não tem condição de gerar, não tem condição de criar, não fique triste por isso, não. Procure uma orientação espiritual e o que Deus quer de você. Eu conheço muitos casais inférteis, que por erros da natureza, por problemas de esterilidade, não conseguem ter filhos, mas nem por isso deixam de ser felizes, porque você pode ajudar a cuidar dos sobrinhos, ajudar mais na igreja, ser um pai, uma mãe espirituais de tantas crianças que precisam de oração, de sacerdotes que precisam de oração. A gente tem que aceitar também essas provações, essas limitações que a própria natureza coloca em nós. Ah, porque Deus é ruim, porque Deus não quis que eu tivesse filho. Não, não é Deus. Deus respeita a ordem da natureza que Ele criou. E também os filhos precisam ser entendidos como dons de Deus. Ninguém merece ter filho. É Deus que dá aos filhos. Se você não teve condição de gerar, paciência. Vamos agora a um texto da Palavra de Deus oferecido aqui pelo nosso subsídio. Êxodo 34, 5, 7 No livro do Êxodo, depois de o povo hebreu ter adorado o bezerro de ouro, o Senhor revelou a Moisés a qualidade do seu amor, assim. O Senhor desceu da nuvem e ali esteve junto dele. Ele invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante dele e ele exclamou, Senhor, Senhor, Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade, que guarda o seu amor a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado. Detenhamos-nos um pouco nessas duas palavras, compaixão e piedade. Em hebraico, são Haam e Resed. Ambos significam amor, misericórdia, mas com diferenças importantes que podem fazer-nos compreender o caminho para a santidade através do amor de um pai e de uma mãe. Resed é o termo mais usado no Antigo Testamento. Para indicar a misericórdia e o amor, trata-se de uma compaixão feita de fidelidade, de segurança, de iniciativa, de confiança, que confirma e acompanha, que não abandona, que fica firme, que dá segurança. Haam vem de Reim, que em hebraico significa útero, o lugar em que a criança se forma e cresce. É um amor que forma o corpo, que guarda, que protege, que nutre e acolhe a existência de um outro. Revelam assim duas dimensões do amor de Deus, uma paterna masculina e uma materna feminina. O amor masculino é imbuído de uma energia suave, mais potente, operativa. O amor feminino gera, constrói, nutre, a partir de um laço visceral. A mãe e o pai são para os filhos sinal concreto desse amor. O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente o seu rancor, não dura para sempre. Nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo nossas culpas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte o seu amor por aqueles que o temem. Como diz o oriente e o ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Porque ele conhece nossa estrutura, ele se lembra do pó que somos nós. O amor de um pai e de uma mãe que deseja acolher o seu chamado à santidade, consegue realizar gestos que só Deus pode fazer. Criar e perdoar. Sempre que um pai e uma mãe acolhem uma nova vida e a protegem, sempre que perdoam e tomam o seu caminho, trazem o céu à terra. Nesse momento, é o Espírito Santo que age neles. Vamos orar. Pai de amor, abençoa o pai e a mãe, abençoa seus filhos, abençoa, Senhor, os casais que esperam pelo nascimento de seus filhos, abençoa os casais de namorados que, numa preparação profunda ao sacramento do matrimônio, já programam espiritualmente os filhos que querem te dar, Senhor. Abençoa as grávidas, abençoa as crianças que vão nascer nesta semana, os que nasceram nesses dias, os pequeninos, pois eles são seus, Senhor. Que nunca falte nos lares o pão, o alimento e o carinho para os filhos. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.